Eu quero cumprimentar todo o povo com o apóstolo Senhor, amém? Só quem está feliz nessa noite levanta a mão e diga a glória a Deus Vamos levar o nome do Senhor, olhe para a pessoa do seu lado e diga assim a ela Tu porém, não, não, pode ficar bem mais forte, diga de novo Tu porém, vai até o fim Louvado seja o nome do Senhor para sempre O Senhor tem resposta aqui nessa noite Quem vem a buscar uma resposta da parte de Deus aqui? Ele tem resposta para você, vem? Quem souber, ouve comigo Basta O tempo de sofrer já terminou Siga em frente É a resposta de Deus hoje Pra você Pois aquele que pensou Que tudo ia dar errado Pra você Sabe o que aconteceu com ele? Perdeu mais uma vez Está envergonhado Pois a vitória é tua Em nome de Jesus Pois o Deus te entregou A resposta da Miguel Quando estava preso Na coma dos leões É o mesmo Deus que está Hoje aqui Hoje aqui Pra te dar vitória Em nome de Jesus Louve comigo Vai E mostra a tua força Vai Levante a cabeça Vai Não tema o inimigo Vai Jesus está contigo Vai Porque a vitória é tua Vai Vencendo as barreiras Vai Ninguém pode impedir Porque Deus te escolheu pra vencer Eu quero ouvir o povo de Deus Louvando com alegria Louve Vai E mostra a tua força Vai E mostra a tua força E mostra a tua força Vai Não tema o inimigo Jesus está contigo Vai Porque a vitória é tua Vai Vencer as tuas barreiras Vai Ninguém pode impedir Porque Deus te escolheu Pra vencer Pra vencer Olha Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Aleluia Aleluia O Senhor tem resposta aqui nessa noite Ele tem resposta pra você Pois o Deus te entregou A resposta Daniel Quando estava preso Na cova dos leões É o mesmo Deus que está Hoje aqui Pra que a igreja Pra te dar vitória Em nome de Jesus Louve 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 Vai E mostra a tua força Vai E na noite E a cabeça Vai Não tema o inimigo Jesus está contigo Vai Porque a vitória é tua Vai Vizendo as barreiras Ninguém pode impedir Porque Deus te escolheu Pra vencer Vai Levante a cabeça 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 Jesus está contigo Vai A vitória é nossa Eu serve no mar Porque a igreja vai Ninguém pode impedir Porque Deus te escolheu Solta mais que vencedores Levante a mão aí pra eu ver Com uma mão erguida Fica, vai comigo Um, dois, três Vai